Quando você é um predador do topo de um habitat, muitas espécies acabam entrando em seu cardápio. E isso não é nada bom para as presas. Os maiores predadores precisam comer muito e geralmente eles atacam os animais maiores. Ser o maior roedor do mundo não ajuda muito a sair do radar da onça. Quando a onça encontra a capivara e geralmente quando os dois animais estão em situações específicas. A onça gosta de andar à procura de uma presa nas margens dos rios pelo fato delas abrigarem muitas espécies de animais terrestres e aquáticos. A capivara é justamente um desses animais que gostam de passar um bom tempo na água, onde ficam mais protegidas de predadores. Elas costumam sair da água para se alimentar e também ficar tomando sol nas margens dos rios. É aí que a onça as encontra. A capivara é uma das principais presas da onça pintada, mas isso não quer dizer que ela seja fácil de ser capturada. Na realidade, as capivaras são bastante ágeis na terra e na água. Elas nadam muito bem. Quando a capivara percebe a presença da onça e pula dentro do rio, a onça não pode fazer nada. Na água, a onça não tem nenhuma chance de pegar ela. Para capturar esse grande roedor, a onça tenta pegá-la de surpresa e aplicar uma mordida em seu crânio. Isso vai impossibilitar a fuga e o felino vai conseguir seu objetivo. Imagens incríveis mostram justamente esses ataques que ocorrem aqui no Brasil e geram cenas impressionantes.